É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Diablo 3 Weep of Souls Dessa vez a gente vai mostrar a outra habilidade que é ativada pelo círculo, que é as leis A gente escolheu aqui a lei da bravura, tem a recarga de 30 segundos Ela fortalece a lei aumentando consideravelmente a velocidade de ataque Pra você e pros aliados por um breve período de tempo A runa que a gente escolheu foi a runa paralisada de medo Porque além de te fortalecer, também vai conceder uma chance de atordoar os inimigos próximos Então, a gente acabou de acionar aqui ela E os inimigos que estiverem próximos vão ser atordoados imediatamente Ok? Essa foi mais uma dica aí pra vocês Na minha opinião essa é a melhor das que tem Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, deixe a sua crítica, sugestão, comentário Obrigado a todos por terem assistido e até o próximo vídeo, valeu!